Música Deixa eu falar uma coisa pra vocês, sério O Youtube tá zoado Então você tem que fazer o seguinte Deixa o like, mano, no vídeo Pra ele poder te enviar todas as vezes que eu postar vídeo de novo, entendeu? Porque ele não tá enviando pra mais ninguém Mesmo você com o sininho ativado Ele não envia de jeito nenhum, não sei O Youtube não gosta da gente, entendeu? Então faz o seguinte, deixa seu like Porque no próximo vídeo que eu postar Você vai receber a notificação Ele só envia o vídeo pra quem tá deixando o like Então faz essa, rapa Deixa o like, não esquece E mano, se liga no vídeo que ficou pesadaço E ainda tem a parte 3, demorou? Depois desse daqui eu vou soltar a parte 3 Vocês vão curtir pra caramba Pode ir pra, rapa Deixa seu like aí E se liga no vídeo que ficou louco É isso aí, rapa, mano Os caras não param, mano É grau, é grau, é grau, é grau e é grau, mano Os caras não param, mano Tudo a hora é grau, mano Olha lá, ó Olha as menores, ó Os caras mandam muito, mano Eu não sei nada, né Eu tô aprendendo aqui Eu fico até com vergonha aqui na frente dos caras, tá ligado? Não manjo, mano Os caras mandam muito, mano A gente não manda nada perto dos caras Mas tamo aprendendo, né, rapa? Uma hora a gente aprende, né, mano? Olha os caras andando Olha isso, mano Os caras tem o controle, mano Os caras andam muito, mano É isso aí, rapa, mano Já sabe o que tem que fazer, né, mano? Dá o like Se inscreve no canal Quem não for inscrito Aperta no sininho Pra receber notificação Esse daqui é meu Instagram, mano Postou foto no seu Insta Posta a hashtag Bull Life Que eu vou dar um like Eu vou, mano Pode ir pra que eu vou comentar E é isso aí, rapa Tamo aqui, né No rolezinho Como? Só admirando os caras Só admirando Porque nós não sabemos fazer nada Olha lá, ó Vai como? Isso aí é louco Pesado Pesado demais Os caras Ó Os caras mandam muito, mano É grão de tudo quanto é tipo, rapa Vocês não estão ligados, mano Olha lá, mini Z1000 aqui do lado Olha a grãozinha pesada Mano, é da hora, rapa, mano É... Fico aqui o dia inteiro Se deixar Vocês não tem uma noção, mano O bagulho é muito bom, mano O bagulho é maior tranquilidade É maior paz Tá ligado? Todo mundo Andando aqui Fazendo o que gosta E tal Mano, o bagulho é louco, mano O bagulho é bem louco, mano De verdade Tem tanta gente Que os caras estão vindo até pro outro lado Aqui, ó Tem tanta gente no rolê, mano Que tem gente invadindo outro campo Aqui O bagulho é louco demais, rapa Mano É moto pra tudo quanto é canto É todo tipo de moto E a gente vai como? Só ficando louco aqui, né, mano Na vontade Um dia a gente aprende, mano Um dia a gente aprende Encontrei minha gangue, rapa Aí, ó Encontrei minha gangue Ha, 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 ha Se liga, rapa, encontrei minha gangue, mano, olha lá Os caras estão como? É só, mano, mini Hornet, mini Z1000, tudo no rolê, mano Os caras tudo louco aqui, olha Encontrei a gangue, rapa Só os louco aí, olha É minha gangue, rapa Fine Vamos atrás Vamos atrás, filmar os moleque doidos Sentando a mão na buzina ainda, rapa Já era o pneu Az bohaçam, az bohaçam de mini Hornet, ha? Az bohaçam de mini Hornet, ha? Com o rachão de mini Hornet, tá como? É só loucura, rapa É só loucura Aí, ó É grau, é borrachão Vixe, mano É tudo que nós gostamos, né, mano? É só louco, é borrachão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Zerinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.